Pessoal, vamos falar sobre o leilão do 5G, hein? Muito próximo a gente estar de ter celulares 5G aqui no Brasil. Olha que coisa bacana, né? Foram 15 propostas entregues. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por líder da União dos Comedores de Gigantas, India Summer Uncap. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o leilão do 5G, vocês sabem, a gente já falou por aqui várias vezes, eu até fiz uma crítica ao 5G, porque na verdade o 5G realmente dá muito mais possibilidade de transmissão de dados. Mas ele tem um problema que ele exige antenas muito mais próximas, isso significa que você vai ter muito mais áreas de sombra, muito mais problemas, e eu não sei quanto a vocês, mas eu me sinto muito bem atendido pelo 4G quando tem sinal. Quando tem sinal, é tranquilo, 4G, tudo que eu preciso fazer no celular eu faço no 4G. O 5G vai ser melhor do que o 4G, mas o grande problema do 4G é justamente onde tem a sombra, onde tem um lugar que você não consegue conectar com a antena. E aí o 5G piora esse aspecto, que é justamente o lado que já é ruim no 4G. Vamos ver se eles conseguem fazer alguma coisa melhor nisso daí. Mas de qualquer forma, é como eu falo, é sempre melhor você ter uma alternativa do que você não ter, né? Então eu acho que no final das contas saímos todos ganhando com isso daí, ter mais empresas disputando mercado, muito melhor. O leilão da 5G foi marcado para 4 de novembro. Então o edital já está na praça, o leilão já está marcado, e receberam 15 propostas. Sendo que 10 são candidatas a novas operadoras, né? Então as 15 propostas são daquelas operadoras que você já conhece, Vivo, Oi, Claro, Tim. Mas além delas, você tem também uma série de outras aqui, novas comunicadoras, novas empresas que querem operar esse mercado do 5G, querem explorar essas frequências do 5G. Veja, isso não quer dizer que todo mundo aqui vai ganhar frequência. Lembra, é um leilão. Você tem cada frequência em cada lugar, e essas empresas vão estabelecer ali o que elas querem comprar, que locais que elas querem comprar, que frequências que elas querem comprar, cada uma vai dar um preço, e no final das contas, quem ganhar vai operar aquela frequência. Então é um leilão. Pode ser que essas empresas não ganhem todas as frequências que desejam. Então, enfim, vamos ver como é que se completa isso no dia 4 de novembro, a gente vai ter a saída disso daí, né? Com relação ao uso de antenas 5G da China, que é uma questão que o pessoal vinha conversando, eu já falei em outros vídeos, mas só pra deixar claro aqui. Em tese, o edital, do jeito que ele está, ele não proíbe expressamente, né? Em determinado momento ele chegou a proibir expressamente, dizer, olha, não pode antena 5G da UI. Isso foi tirado do edital, porque até feria normas brasileiras, mesmo de livre concorrência, mas o edital incluiu um monte de requisitos que, de certa forma, as empresas chinesas não atendem. Então, do jeito que está hoje, em tese, a Huawei não consegue atender isso daí, a não ser que eles entrem com algum tipo de recurso, isso é uma possibilidade deles fazerem, eles entram num leilão, ganham o leilão, e aí entram com o recurso pra provar que aquela antena atende o requisito do edital, mesmo que não atenda em princípio. Enfim, vamos ver como é que essa coisa caminha aí pra frente, né? E lembra, quem participa do leilão não são as empresas fabricantes de antenas, tá? Quem participa do leilão são essas empresas aqui, mais a Vivo, a Oi, a Claro e coisa e tal. Então, essas empresas, quando vão participar do leilão, elas vão dizer qual antena que elas vão usar. Então, assim, elas não poderiam botar a antena da Huawei porque estão arriscadas a serem desclassificadas pelos itens do edital, porque essas antenas não atendem as especificações todas do edital, né? Vamos ver como é que a coisa caminha. 4 de novembro teremos a novidade aí, quem ganhou, quem não ganhou. Aqui no Rio já tem uns lugares que pegam 5G, viu? Eu não sei como é que é isso. Deve ser experimental, mas já vi no meu celular aparecer 5G de vez em quando. Não vi diferença nenhuma em relação ao 4G, na verdade, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.